Música Foi-se a época em que os populares torpedos serviam apenas para conversar com os amigos. A velocidade do SMS agora é fundamental para agilizar alguns serviços públicos. Dá só uma olhada. Música Este é o centro de controle de segurança de todo o sistema metroviário. Estes cinco agentes monitoram as denúncias que chegam dos usuários do metrô da cidade de São Paulo. Música O centro de controle de segurança do metrô funciona 24 horas e o SMS funciona também 24 horas. Aí alguém já me perguntou, mas por que 24 horas se o metrô fecha? É porque simplesmente alguém pode observar uma pichação em áreas externas. Ele pode observar algum tipo de comportamento que seja possível ser registrado. Música A gente tem como mostrar o SMS que chegou? Marquinhos, mostra para nós aí o SMS. Moreno, baixo, magro, calça xadrezas, cinza, camisa polo azul, linha azul, sentido jabaquara. A dupla se aproximou lá e está fazendo a verificação no trem. E o trem fica aguardando essa verificação ser executada. É tudo via rádio, via HF, então é uma comunicação imediata. Música Quer dizer, o número de denúncias aumentou com o SMS? Isso facilitou? Facilitou. Facilitou porque ele encontrou um canal de comunicação. Muito rápido, fácil. Muito rápido. E quando você manda um SMS e você percebe a atuação da segurança quase que imediatamente, você vai gerando credibilidade. E quanto maior a credibilidade em torno do serviço, mais usuário utiliza. Música O Poupa Tempo criou um serviço de SMS para lembrar as pessoas que vão tirar a RG da data, do local e do horário de atendimento no posto. O torpedo é enviado 24 horas antes. Música Quando você disponibiliza uma grade de agendamento para atender o cidadão, você prevê pontos de atendimento com ocupação adequada. E na medida em que há o não comparecimento, há ausência do cidadão para aquele serviço, você tem ociosidade. Por isso, o SMS é importante para o cidadão não esquecer do seu compromisso. Posso dar uma olhada na sua mensagem? Música 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 Música